Boa tarde a todos vocês, internautas. Agora já são duas horas da tarde, duas e meia, né? Então, a TVWS passando todas as informações aqui da Missa do Vaqueiro, tá aquela bagunça danada aí, com vira e volta danado, né? Aquele comentário aí, que não entra culi lá, gente. Isso foi proibido aí os culi, que você que vinha das cidades aí de fora, ou daqui de Serrita mesmo. Outra coisa, que eu vou deixar bem um recadinho pra você aí, que tá querendo ir pra Missa do Vaqueiro. Gente, a gente tem que pensar em dar de comer seus filhos, é trabalho, é o trabalho e o emprego que a gente não tem, que Serrita tá num estado de situação, pedindo socorro aí, eu já falei a você. Muita gente foi embora daqui, e outros tá aqui trabalhando, vem o maior sufoco, né? Então, pra ter as coisas aí com dificuldade, correndo pra fora, trabalhando fora, porque aqui não tem serviço. E a TVWS passando as informações da Missa do Vaqueiro, do City Live. Então, você que quer ir pra Missa do Vaqueiro aí, fica pedindo dinheiro emprestado, depois passar a missa, aí eu quero ver onde é que você vai arrumar dinheiro. Você pediu emprestado pra pagar o dinheiro que você pegou emprestado, ou então você comprou em loja. As lojas não vendem mais aqui, ninguém é besta mais, pô, agora só é tudo no pixel, no cartão. Então, você que tá preparado aí, querendo comprar roupa, é tudo no cartão. E outra, se você acha que vai dar canto no embanco, não vai não, de jeito nenhum, que as cobranças vão continuar vindo no cartão de crédito, eles vão ficar só ligando, ligando, cobrando, pra você pagar a dívida, como já tem muito endividado afundado aqui também, nos cartões de crédito, como esse Nubank, como o cartão Digio, como o cartão que é o... o... o Ilbank, esse amarelinho, né? Então, tem gente se afundando aí, e o banco vai cobrar, não pensa que vai ficar de graça não, que eles querem, viu? Então, você vai ficar com o nome sujo no SPC e Serasa, se não pagar. A coisa é séria, não é de brincadeira. Então, aguarda aí, que vem bomba sobre a Missa do Vaqueiro, mais informação. Então, avisando pra você aí, a TVWS aqui, mostrando o... Sobre isso aqui, gente, ó. O gente, revira e volta na Missa do Vaqueiro, juiz da comarca de Serrita, reconhece o autor intelectual do evento, Padre João Câncio, e deu ganho de causa à Fundação João Câncio, para organizar a parte religiosa do evento, que já tem artista confirmado. Entre eles, o Coral de Aboio, a Diocese e a Paróquia de Serrita, celebram a Missa e a parte cultural dentro da liturgia. Fica com a Fundação Aguarde Mais Notícias. TVWS, deixando você bem informado. Fui, até mais!